Uma mulher morre após ser atingida por um raio na Praia Grande, a reportagem é do Barco Figueiredo porque a banda estava lá. Põe na tela o meu amigo Claudinho Gigante. A imagem mostra o esforço dos guarda-vidas na praia para tentar salvar a mulher. Ela recebe uma massagem cardiopulmonar ali mesmo na areia, enquanto espera o resgate de uma ambulância. Dona Marlene estava na Vila Caixara, na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, quando o raio caiu por volta de uma e meia da tarde. Ela viu o momento exato da descarga elétrica que matou a aposentada de 68 anos e feriu mais sete pessoas. Ela estava saindo da água para chegar onde ela estava com o guarda-sol dela. Foi muita correria, muita correria, muita gente saiu sem pagar, aquele desespero, o raio veio bem pertinho do carrinho. Então, foi um desespero. Eu saí correndo, eu fui parar no bar lá, fiquei lá até acalmar. Entre as vítimas está a neta da dona Marlene, uma adolescente de 16 anos. A mãe da garota conta que ela recebeu a descarga ao tentar ajudar a gerente de um carrinho de comida na praia, onde trabalhava na hora do incidente. Sabe quando você tem aquela sensação que foi com alguém seu? Aí eu falei para o meu patrão, foi alguma coisa com a minha neta. Ele falou, não foi, tia. Eu falei, foi. O Brasil Gente trouxe o caso ao vivo, com o apresentador José Luiz da Atena. As oito pessoas foram atingidas na praia aberta, aí na Praia Grande, e essa senhora chegou a morrer. Acho que ali mesmo na praia tentaram ressuscitá-la, salva-vidas, tentaram recuperar os movimentos cardiorrespiratórios dela e não conseguiram. Da Atena, pelo menos quatro das vítimas que foram atingidas pelo raio foram trazidas aqui para esta unidade de pronto atendimento. Entre elas, a mulher, que não resistiu à descarga elétrica e morreu. De acordo com a defesa civil, as sete vítimas que sobreviveram estão fora de perigo. Chovia na hora do incidente na Praia Grande. Neilson também afirma que foi atingido por um outro raio, quando estava a caminho do trabalho. Ele foi levado à UPA e liberado depois de ser medicado. E veio o trovão e depois veio o raio, entendeu? Do nada, muito forte, entendeu? Aí me atingiu, eu dei aquela tremedeira.